Está fazendo o possível melhor, insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Por quê? Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo no caso dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ela olha para mim, cinco da tarde, e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, que eu vou fazer um negócio com você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em cinco minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum, um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, conforme que eu estou naquela hora, eu comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz. Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em quatro, e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça, visitar a casa de alguém. Quem aqui conhece, sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique. Casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa, chão de terra. Terra. Tudo varrido. Tudo varrido. Capricho. Ah, mas o chão já ia de terra. Capricho. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole da água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Ariada. Passava areia em volta. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal. Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem. Velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às três e meia da manhã, algumas pessoas acordam, pegam dois, três ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do corpo de bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando o gênio do meio de ferragem. Já imaginou? O que que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar pra ele por que que ele faz? Ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de estrutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do estado da prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição. Enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta pra melhorar as condições e vai fazendo o melhor com aquelas que tem. Ah, mas é que é assim, eu faço o que eu posso. Por isso cautela. Pra vida ter propósito. Pra você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Pra isso é necessário pensar na obra. Pra isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta pra ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. E aí Amém.